E faz muita diferença, né, gente? Uma casa aí bem organizada. E hoje a gente vai aprender como fazer um porta-trecos reciclando aqueles potes de vidro ali que fica encostado, sabe, na casa da gente? De azeitona, de palmito, a gente guarda e fala, uma hora eu vou usar. Pois é agora, viu? O melhor são os materiais aí simples e bem baratos. Quem ensina pra gente é a figurinista Paula Mauri. Vamos conferir. Olá, tudo bem? Hoje no quadro decoração eu vou ensinar a fazer um porta-trecos. A gente vai precisar de um pote de vidro, desses que a gente pode reaproveitar mesmo do palmito ou da azeitona, com ou sem tampa. A gente vai fazer as duas opções, com a tampa ou sem a tampa, caso tenha perdido a tampa. A gente vai precisar de cola quente ou cola de superfície, que é qualquer cola para artesanato. Eu prefiro usar essa porque ela é fria, ela seca mais rápido. E a gente vai usar aplicação, tecido, alguma coisa que você tem em casa que você acha interessante. Eu escolhi esse cordãozinho aqui ó, que já tem esses pomponzinhos. Então ele é bem colorido, bem legal. E eu escolhi essa pecinha aqui, que eu já tinha, que é um passarinho. Se você não tiver, você consegue encontrar em loja de artesanato, que vende peça para artesanato, você vai encontrar bastante modelos, outros bichinhos, do jeito que você quiser. E eu vou usar sprays. São sprays coloridos. Pode ser spray de papelaria, pode ser spray de metal, pode ser de casa de tinta, mas você consegue encontrar em papelaria. E é isso, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é decorar a tampa. Essa primeira versão, eu vou deixar o vidro transparente, porque eu quero enxergar o que eu vou guardar nele. Por exemplo, algodão, cotonete, clipe de papel, caneta, coisas que você vai colocar mais solta, que você queira enxergar o que você está guardando, ou comida, né, que às vezes fica algum resquício de spray, ou de alguma coisa que pode causar alguma intoxicação. Então a gente não vai modificar o vidro. Primeiro eu vou modificar só a tampa. Eu vou forrar aqui a mesa com o jornal, para a gente poder trabalhar com spray, porque ela mancha bastante. se você quiser, você pode usar luvas também, para não sujar as mãos. Eu já vou aproveitar que eu estou forrando a mesa e vou pintar a tampa e esse passarinho aqui, que eu quero que ele mude de cor também. Se você não tiver prática com spray, você pode dar uma testadinha antes, você sacode ele bem, e aí você dá uma testadinha antes, assim, ó, para você ter noção da força, ou então da intensidade da tinta à medida que você vai aplicando. Eu vou usar aqui para essa textura dessa tampa, três cores, porque eu quero fazê-las bem misturadas, bem como se fosse um borrão de tinta mesmo, para ficar bem colorido, assim, e bem descolado. Então, eu vou pegar, ó, o rosa, o amarelo e o azul, e vou jogar bem aleatoriamente aqui, como se uma tinta fosse meio que escorrer em cima da outra. Então, eu dou uma sacudidinha, dou aquela testadinha do lado, e aí eu começo a trabalhar na tampa. Aí eu troco a cor e faço a mesma coisa. Vou dando borrifadas de spray. A mesma coisa com rosa agora. Tem que prestar atenção, porque as laterais também tem que pintar, então não basta só em cima, é você sempre ficar atento para ver se você está colorindo as laterais também. Então, você fica atento de pintar também as laterais da tampa. Aí você faz também o borrifado aqui na lateralzinha do lado, e aí você vai alternando as cores até você conseguir atingir um efeito que você goste. Pronto, agora tem que esperar secar, ele vai demorar mais ou menos uns três minutinhos, Enquanto isso, eu vou colorir o meu passarinho. O passarinho, eu escolhi fazer de uma cor só, então eu vou fazer ele todo rosa. E aí é só eu aplicar o spray, até ele ficar completamente colorido. Então, enquanto o passarinho e a tampa que a gente aplicou o spray seca, a gente vai trabalhar agora a boca, o acabamento que a gente vai colocar aqui na boca do vidro. A tampa vai vir por cima, e a gente vai fazer um acabamento aqui, para ficar ainda mais rico. Eu vou utilizar o próprio vidro, agora eu vou utilizar a cola fria de superfície, e eu vou utilizar essa aplicaçãozinha aqui de pompom. Bom, como eu utilizei as cores amarelo, rosa e azul, eu vou tentar priorizar essas cores aqui da aplicação. Então, eu vou cortar aqui o verde, aí cada um em casa faz do jeito que vocês acharem que harmoniza mais. Eu vou cortar aqui, para eu poder usar o azul e o rosa. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar esse pompomzinho aqui. Eu vou dar duas voltas nele, para ele ficar mais colorido, mas aí a quantidade de voltas, para ficar mais ou menos pomponzinhos pendurados, é a critério de qualquer um. E o importante é o seguinte, eu não vou aplicar ele na boca do vidro, porque eu vou colocar a tampa. Se o pote estivesse sem tampa, eu poderia sim colocar aqui, até para tampar esse rosqueado, e fazer um acabamento aqui, ficar mais delicado. Mas como a gente tem a intenção de usar a tampa, eu vou colocar ele para baixo aqui, bem aqui no pescoço do vidro, onde a tampa não encosta, para não estragar, para conseguir manter os dois. Então, eu já vou fazer o acabamento aqui na pontinha, e cortar pertinho do pompom. E aí, primeiro, para a gente conseguir posicionar esse cordão certinho, eu vou colocar um pouquinho de cola, só para eu ter como trabalhar aqui. Agora que ele está preso, eu consigo manipular melhor. Aí, eu vou fazendo, vou colocando um pinguinho de cola. Tem que ser bem pouquinho mesmo, porque senão ela escorre. Aí, você vai com delicadeza e com bastante paciência. E aí, você vai colocando os pinguinhos. Então, aqui eu consegui chegar na volta completa. Aí, eu prefiro colocar ele em cima dele mesmo. Que aí, eu só vou dando volume nos pompons, e vou mantendo a mesma linha. Mas, se quiser, colocar para cima ou para baixo, para ficar mais grosso, aí também pode ser critério de cada um. Pronto, aqui eu fiz a volta. Eu achei que já está bem legal a quantidade de volume de pompom. Então, eu vou fazer o arremate, bem aqui mesmo, bem pertinho do outro pompom. E aí, o nosso vidro já tem uma sainha. Então, agora que a gente tem a tampinha e o passarinho já secos, e o gargalo do nosso vidro já com enfeite, a gente só vai finalizar. A tampa, conforme eu expliquei para vocês, é para ela ficar longe do gargalo. E o passarinho eu vou usar para fazer um detalhe aqui em cima, para ficar um potinho. Aí, o que está faltando? Então, é só eu colar e eu fixar esse passarinho nessa tampa. Então, eu vou usar a mesma cola fria. Vou espalhar ela bem aqui na base. E aí, eu vou aplicar ela aqui, aonde eu quiser. Aqui a gente tem a nossa tampa. Apesar dele ficar bem firminho aqui, é importante não ficar usando essa pecinha para rodar, para abrir o vidro, porque ela pode descolar ou pode quebrar. Então, você sempre apoia aqui na tampa mesmo. E aí, a gente tem aqui o nosso primeiro porta-treco, com fundo transparente, para conseguir ver o que tem dentro. E a gente pode guardar muitas coisas aqui. Eu vou colocar, para a gente ter uma noção, esse algodão. Pode guardar cotonete, para quem tem criança em casa, é excelente para organizar também. E aí, o que vocês acharam? Prático, né? Eu vou ensinar também a fazer agora, uma maneira da gente tirar a transparência do vidro, e continuar o mesmo trabalho, só que a gente vai poder guardar coisas nesse vidro, sem enxergar o que tem lá dentro. Também é bem legal. Então, vamos lá. Vou forrar de novo a mesa aqui com o jornal. Vou pegar o pote de vidro. Eu prefiro trabalhar com ele nessa posição, mas aí também é a critério de qualquer um. Eu vou segurar ele aqui, eu gosto de fazer assim, eu não coloco os dedos aqui no corpo do vidro, porque se eu colocar os dedos e marcar, eu vou ter que esperar secar e depois retocar. Então, se acontecer, tem problema, vai ficar a marca da digital, depois que secar, vocês reapliquem. Mas como eu já tenho um pouco mais de prática, eu seguro dessa forma e aí eu consigo fazer ele direto. E apoio aqui para o jornal para não manchar. É a mesma coisa, eu vou pegar as três cores, o azul, o amarelo e o rosa, e vou dando borrifadas aleatórias até ficar uniforme do jeito que eu quero. pode dar aquela testadinha antes, caso esteja seguro. Ele pode dar uma escorridinha, às vezes ele vai continuar um pouco transparente, então vocês vão olhando e aí com calma vocês vão preenchendo. Pronto, agora eu posso deixar ele secar. Então, finalizados os cinco minutos, que o vidro secou agora, vou colocar a tampinha e vou colocar um lacinho para arrematar e dar um charme. O que vocês acharam? Gente, que beleza, hein? E bom demais a gente reaproveitar, né? Como eu disse, a gente fica ali encostando. Você nunca fez isso, não? Eu faço lá em casa. Pega aquele esposa, não, vou deixar aqui uma hora, eu vou aproveitar para alguma coisa. Então, aproveita, você que está guardando aí, uma ótima ideia para você reaproveitar aí na sua casa, viu?